11h26, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sua participação e audiência. Lembre-se dos números do programa da comunidade 3307-3951 e 3307-3952. Você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Enquanto você liga, participa, faz a sua denúncia, envia a sua sugestão de reportagem, a Márcia Lasmar tem mais uma dica especial. Acompanhe. Para tudo o que você está fazendo, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103 mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$ 199 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção, chegou a sua vez. Consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 11h27. Olha, o programa da comunidade também traz um alerta importante que diz respeito à saúde. Talvez você não saiba, mas Manaus está entre as quatro capitais brasileiras com o maior número de pessoas acima do peso. É verdade, é complicado isso, porque o sobrepeso traz problemas sérios à saúde. Problemas cardiovasculares, de forma geral, é prejudicial à sua saúde, afetando diversos aspectos dela. Então, um grupo de pessoas decidiu se reunir e dar um exemplo de mudança de vida e hábitos alimentares. Saindo daquilo que é tradicional e que faz muito mal à saúde, para uma vida mais saudável. O resultado disso, eles acreditam que é influenciar pessoas de maneira positiva. Vamos acompanhar a reportagem e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. A foto mostra uma mudança radical. Romualdo chegou a pesar 145 quilos. Ele não conseguia nem amarrar o cadarço do próprio sapato. Hoje, com 48 quilos a menos, até a vontade de viver retornou. Tinha dificuldade para atravessar a rua, não conseguia mais amarrar o sapato, entendeu? Para calçar uma bota, ela tinha de me ajudar, porque eu não conseguia sozinho mais. Então, eu cheguei ao ponto de falar para ela que, no máximo, eu teria mais de 10 anos de sobrevida e daí não passaria mais ou então só uma cirurgia, né? Que é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? A camisa que antes era vergonha, hoje é sinônimo de alegria. Todo esse processo de perda de gordura veio depois da participação do programa Manaus Mais Saudável. Esse cara aí foi campeão da primeira edição e deixou para trás 60 concorrentes. O idealizador de tudo isso é Marcelo, que há cinco anos viu a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Só na primeira edição do programa, mais de 800 quilos foram perdidos. Eu queria justamente dar mais motivação para essas pessoas viverem. Muitas delas queriam até se matar, entendeu? Não tinha vontade nem de sair de casa, estava em depressão. E agora não, como Manaus Mais Saudável, elas são outras pessoas. Esses dois aí na esteira, ralando e suando, são amigos de infância. Eles juntos somam mais de 350 quilos. E foi a determinação de um que fez o outro entrar no ritmo. Aí, eu vi o gestado dele também, todo o tempo desanimado e tal, eu sempre chamava ele. E teve essa oportunidade e agora foi o melhor, aceitou, estamos aí. Ele sempre chegava lá comigo, me chamava, sabe? Mas só que nunca dava certo, né? E dessa vez, deu e nós estamos aí correndo atrás de diminuir as medidas. A meta para a segunda edição é perder mais de uma tonelada de gordura. E se está difícil alcançar, a nutricionista e uma equipe de profissionais ajudam para isso. Se precisa de uma nutricionista, se precisa de um personal, se precisa de uma atividade física. E é o que o programa dá. Fora isso, o programa dá psicólogos, fisioterapeuta, quiropraxista. Então, é extremamente completo e não tem como esse obeso não perder peso. Esses gordinhos fazem parte de um dos dez grupos do programa que funciona como um reality show. O vencedor é quem perder mais quilos e, pelo jeito, a meta de todos é essa. E de quebra, mais dois mil reais em prêmios. Está pensando o quê, meu amigo? Não é brincadeira não, olha. Isso aqui é um exemplo, olha, está aqui. Um exemplo de determinação. Não é fácil perder peso. Não é fácil mudar os hábitos alimentares. Mas é lógico que não é fácil. Mas não é, não é. Não é fácil abrir mão da comida do dia a dia, da comida mais gordurosa, da fritura, do sal. Porque tudo isso é bom. Quem não gosta de comer chocolate? Eu fico me perguntando aqui, né? Pouquíssimo. Eu não gosto, Amaral. Talvez você não goste de comer chocolate. Mas talvez você goste de comer uma outra coisa. Uma fritura, uma batata frita. Para de falar no meu ouvido, diretor. Que tu também adora uma fritura, diretor. Tu adora comer uma gordura, diretor. Ai, que delícia. Adora uma picanha com dois dedos de gordura e um dedo de carne. É bom. É gostoso demais. Só que no momento em que você faz isso, você está sobrecarregando o seu corpo. Que não dá conta de sintetizar tudo isso. O resultado é que vai começar a acumular gordura no corpo. Tudo que é pior de tudo isso, coração, fígado, rins, órgãos que são fundamentais para o funcionamento do corpo, começam a entrar em colapso. Então isso é um risco enorme para a saúde de qualquer pessoa. Um risco enorme para a saúde de qualquer pessoa. Está aqui o exemplo. Perder peso. Poderia ter mudado antes? Poderia, porque... Mas hoje a questão é diferente. Porque hoje a gente tem acesso a mais informação. Hoje tem muito mais informação e o que é melhor, na minha opinião, é que tem apoio. Hoje todo mundo apoia uma vida mais saudável, uma vida com maior qualidade de vida, uma vida intensa. Não é, meu amigo Ricardinho? Hoje, por exemplo, o meu querido Ricardinho, que é quem cuida aqui dos nossos efeitos sonoros, o nosso querido sonoplasta, estava tomando um iogurte desnatado. Até me assustei. Mas parabéns, Ricardinho, parabéns, parabéns, Ricardinho. O meu querido Eduardo Asfora, por exemplo, leva uma vida muito saudável. Vive comendo hambúrguer, x-búrguer, x-tudo, Doritos. Aí não dá, né? Aí tem que mudar os hábitos saudáveis, tem que mudar, tem que ficar ainda mais saudável. Essa é que é a verdade, olha, tem que praticar exercícios físicos. Na verdade, não se perde peso de qualquer maneira e não é fácil perder peso. Tem que praticar exercícios físicos, associado, é claro, a uma dieta, tem que consultar um nutricionista. É a melhor maneira de você iniciar aí uma retomada de hábitos alimentares mais saudáveis e de uma vida, na verdade, mais saudável. Isso aqui tem impacto direto na sua qualidade de vida. Você vai se sentir melhor, vai se sentir bem disposto, vai comparecer ali quando a patroa já está triste da vida, que não comparece, vai voltar a comparecer, meu amigo. Isso é resultado de sobrepeso. Gordura impede uma série de coisas. O cidadão disse aqui o seguinte, que ele não estava conseguindo mais nem amarrar a bota. Imagina outra coisa. O diretor ficou caladinho agora. Mas caladinho ele ficou, caladinho ele está. Parabéns a todo esse grupo, parabéns ao professor aí que iniciou esse projeto bacana, Manaus mais saudável, que sirva de exemplo para muita gente. E já que já está funcionando, que outras pessoas possam aderir, porque vale realmente a pena. 11 horas e 34 minutos, agora você vai acompanhar destaques e notícias de hoje aqui na capital amazonense. Na tela do programa da comunidade, as imagens de um incêndio que começou hoje pela manhã, no centro da capital amazonense. Olha só como são fortes essas imagens, a fumaça preta. Daqui a pouco você vai ver a altura em que as chamas chegaram. Não é pouco o fogo, que destruiu completamente, completamente uma distribuidora de produtos, de materiais escolares, localizada ali na rua Leovegil do Correio, ali no centro da capital, ali nas proximidades da igreja dos remédios. Você observa aí os populares, todo mundo ali com o celular, filmando. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros ali suando para tentar controlar as chamas, tendo um trabalho enorme, porque você imagina a logística que é fazer o transporte de milhares de litros de água para a região central ali de Manaus, reabastecer essas viaturas, apesar de estar nas proximidades ali da orla de Manaus, da orla da Manaus moderna. É bastante complicado esse trabalho do Corpo de Bombeiros e a gente vê pela complexidade aí desse trabalho, pela complexidade das imagens. Nós vamos chamar nesse momento, 11h35, 11h36 agora, o repórter Danilo Alves, que cobriu o início desse incêndio e tem as primeiras informações na tela do programa da comunidade. Danilo, lhe as informações para a gente. É isso mesmo, o incêndio começou por volta das 7 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros chegou 5 minutos depois. Como você pode ver nessas imagens, o fogo tomou conta do prédio, onde funciona um depósito de uma papelaria. Por conta das chamas altas, deu para perceber os danos causados à estrutura do prédio. Houve também um desabamento nas estruturas internas. O fogo chegou a invadir os dois prédios vizinhos ao depósito. Pelo menos 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e até agora mais de 30 mil litros de água foram usados. A rede elétrica foi desligada para a segurança dos moradores. A rua aqui no centro foi toda interditada da proximidade aqui na Igreja dos Remédios. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. As primeiras informações, as informações atualizadas já dão conta de mais de 100 mil litros de água utilizados no controle das chamas. O fogo está controlado, como diz o Corpo de Bombeiros, confinado. Essa imagem aí é uma imagem forte. Observe lá o bombeiro que está ali naquele guindaste, naquela escada, que tem ali um acesso remoto às chamas, que no meio da fumaça tenta jogar aquela água, tenta jogar a água lá onde o fogo é mais intenso, onde as chamas são mais fortes. É o trabalho de contenção das chamas realizado pelo Corpo de Bombeiros. Toda essa área central do centro de Manaus foi interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. E nós temos, neste momento, informações ao vivo. 11 horas, 37 minutos. Vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que tem informações atualizadas para a gente na tela do programa da comunidade. Fred e as informações direto do centro de Manaus, ao vivo. É com você, Fred. Verdade, Amaral Augusto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Nós falamos ao vivo do local do incêndio aqui na Rua Leuvergiu do Coelho, no centro da cidade. Aqui ao meu lado, o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Jair Rua. Você tem mais informações? Tenente, segundo informações, o incêndio teria começado a partir de um curto-circuito em um ar-condicionado no depósito. O que vocês sabem até o momento sobre a situação? A ocorrência, bom dia a todos, a ocorrência lá entrou no centro de operações. informando que havia um incêndio de grandes proporções e nós delocamos nossas viaturas para cá. Hoje nós estamos aqui com 18 viaturas, 53 homens. Mas nós não podemos dizer qual foi a causa do incêndio. Vai ser feita a perícia e a perícia vai ver realmente o que houve nessa situação. Qual o trabalho está sendo realizado agora neste momento? O trabalho que está sendo realizado aqui é uma fase técnica, agora de rescaldo, que requer muito cuidado, porque a estrutura que pegou fogo, ela tem risco de desabamento. Então nós vamos fazer uma fase agora técnica, tirando o risco, e vamos continuar agora com o rescaldo, que é a fase que nós temos que ter muita cautela. Ainda há fogo dentro, mas o fogo já foi confinado e não há mais risco de passar para as outras lojas. Então nós salvamos aqui várias lojas, porque nós confinamos o fogo em uma área geral. Existe risco de desabamento, Tênis Coronel? Sim, o risco existe. Nós estamos aqui com o engenheiro da defesa civil e agora nós vamos tirar o risco, vamos usar um guincho para poder puxar a estrutura, para que nós possamos fazer a fase de rescaldo. O trabalho de vocês já dura quase quatro horas, desde as sete horas da manhã. Existe uma previsão até quando vai, vai entrar pela tarde? Nós não temos horário para sair daqui, porque consumiu três lojas, e nós vamos fazer o rescaldo e provavelmente nós vamos entrar pela noite. Quantos litros de água vocês já utilizaram para combater essas chamas? Nós já gastamos mais de 100 mil litros. Vocês utilizaram também o carro Pipa da Manaus Ambiental logo pela manhã? É, todo o apoio é válido. E quando tem um grande incêndio, os órgãos ambientais e outros órgãos nos ajudam. Então isso é relevante. Mas o que o nosso poderio aqui de viatura, nós usamos aqui a plataforma, como vocês estão vendo, que fizemos o combate aéreo, que foi um sucesso, porque o fogo já tinha ultrapassado o telhado, então nós fizemos o debelamos com essa auto-plataforma nossa, que está nova aqui no local. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Nós falamos com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Jair Ruas. Olha só, segundo informações, este depósito de uma papelaria é de propriedade de um deputado estadual, Augusto Ferraz. E o que acontece, Amor Augusto? Segundo informações, por conta da dimensão deste incêndio, o prejuízo chega a mais de 5 milhões de reais. Situação muito complicada. Nós vamos aqui, Redardo, porque o Corpo de Bombeiros está fazendo trabalho ainda aqui, e nós estamos mostrando, agora vale ressaltar o seguinte, Amor Augusto, este local aqui, para quem ainda não conseguiu localizar direito, fica ao lado da Igreja dos Remédios, aqui no centro da capital. E logo pela manhã, o Corpo de Bombeiros teve alguma dificuldade para chegar aqui no local, por conta do trânsito, que é bastante intenso aqui na área. Logo, Manaus Trans teve que vir aqui para o local, para interditar as ruas, para facilitar o acesso. Seis ruas foram interditadas. E logo pela manhã, muita gente se aglomerou ali, os curiosos, para ver o trabalho do Corpo de Bombeiros. O que acontece? Nós temos informações que, durante esta aglomeração, alguns assaltantes se aproveitaram dessa situação, e aí bateram o celular, ou seja, levaram ali dinheiro, muita coisa das pessoas que estavam ali assistindo ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Situação bastante complicada, Amor Augusto. Daqui a pouco, nós voltamos, mais uma vez, ao vivo, direto do centro da cidade, na rua Leovangil do Coelho, para falar mais sobre este incêndio que o Corpo de Bombeiros agora trabalha no combate, no rescaldo deste incêndio de grande proporção, que atingiu pelo menos três prédios. Começou em um e atingiu os que estavam ao lado. Amor Augusto, eu volto com você, direto do centro da cidade. Muito bem, está aí as imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidomi Matos. A gente observa nessas imagens que o fogo está controlado, no entanto, ainda há uma grande quantidade de fumaça, e segundo o Corpo de Bombeiros, na parte de dentro, ainda há focos de incêndio. Essa necessidade de controle, olha só, você percebe que ainda sai fumaça, o que denota para a gente a necessidade ainda de um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros na área. Agora há pouco, enquanto o Fred falava, nós observamos a saída da viatura de reabastecimento, que é uma viatura enorme, um caminhão-pipa enorme, que tem a função de trazer a água até esse local, para que não se desloque a viatura de combate direto, que é aquela que está ali à frente, que tem aquela plataforma aérea, por onde se fez o controle das chamas. Uma outra curiosidade que eu queria tirar aqui com o Fred Rocha é a seguinte. Fred, você está me ouvindo? Eu queria confirmar com você quantos quarteirões aí estão sem energia elétrica, porque no momento em que há um incêndio como esse, automaticamente a concessionária de energia faz o desligamento de todo o circuito alimentador e isso traz prejuízo para todos os comerciantes. Ou seja, a gente fala de um prejuízo aqui para o dono desses prédios, para os donos desses prédios aí, mas existe um prejuízo ainda maior. Até agora o prejuízo é... Exatamente, Amaral. Pois não, Fred. Você está fazendo um ponto interessante, realmente. É, porque os funcionários da Eletrobras estiveram aqui logo cedo para desligar a energia elétrica, para facilitar aí o trabalho do Corpo de Bombeiros com mais segurança. E, na verdade, todo este quarteirão aqui, Amaral, segundo informações, está sem energia elétrica neste momento e não estou nem em previsão para voltar, na medida em que o Corpo de Bombeiros ainda vai precisar ficar aqui no local, como nós ouvimos agora há pouco o Tenente Coronel Jair Ruiz falando para a gente, não tem estimativa de até que horas eles vão trabalhar aqui neste local. Portanto, aí, os comerciantes aqui do local, né, aqui do centro, estão afetados por condensação porque vão ficar sem energia elétrica até que tudo volte à normalidade aqui, até que o Corpo de Bombeiros termine o trabalho. Amaral. Muito bem. Obrigado, Fred, pelas suas informações. As imagens ao vivo mostram para a gente a movimentação no centro de Manaus. O Fred trouxe para a gente um número estimado dos prejuízos que já supera uns 5 milhões de reais. Só que com essa informação de que toda essa área central ali, nas proximidades da Igreja dos Remédios, Leovegil do Coelho, Miranda Leão, toda essa área está com a energia elétrica desligada, os comércios que não dispõem de grupo gerador, pode ter certeza, vão representar um prejuízo ainda maior porque vão passar o dia inteiro sem vender. O caixa não funciona, máquinas não funcionam, ou seja, é um prejuízo generalizado, causado por um incêndio. É claro que não dá para se prever esse tipo de situação. É algo que ainda não está explicado, que deve ter uma investigação. É importante lembrar ainda que o proprietário deste depósito, o deputado Augusto Ferraz, que é o proprietário da distribuidora Ferraz, a distribuidora que pegou fogo, que faz ali a distribuição de materiais escolares em sua especialidade, disse que tem seguro, o que neste caso alivia um pouco os prejuízos dele e dos vizinhos que acabaram tendo os prédios atingidos. Ao todo, foram três construções atingidas, o prédio da distribuidora e outros dois prédios vizinhos. A preocupação, no entanto, agora do corpo de bombeiros, olha aí, olha essa imagem do Sidomi, mostra ali a torre da Igreja dos Remédios, a grande quantidade de fumaça ainda localizada na região central de Manaus, e você percebe aí o esforço que faz o corpo de bombeiros, cuja preocupação agora está com um possível desabamento, porque a estrutura foi afetada pela alta temperatura do fogo, confinado ali em um ambiente de concreto. Então, existe agora essa preocupação que deve ser afastada ou não pelos técnicos da Defesa Civil e até do Conselho Regional de Engenharia, que é o CREA. Então, esses técnicos devem se dirigir, assim que for controlado completamente, for extinto o fogo, aí a gente vai trazer para essas informações em detalhes sobre as condições infraestruturais dessa construção desse prédio atingido pelo fogo. São 11h48, não foi só esse o reflexo do incêndio no centro da capital. O Fred começou a falar para a gente dessa situação aí, olha. Houve uma espécie de... uma espécie ali de... Olha só, esse cidadão aí, esse cidadão estava roubando, estava furtando, fazendo uma espécie de arrastão na região central de Manaus. Então, o que você observa foi uma espécie de arrastão. Se aproveita que as pessoas estão ali, acabam tendo ali a sua atenção presa à situação de incêndio e se aproveita disso para roubar celular, roubar carteira. E aí a nossa equipe flagrou o momento em que esse ladrão tentava cometer esse roubo e foi surpreendido pelos populares que, de uma maneira violenta e indignados, acabaram detendo ele e ele foi encaminhado para o 24º distrito integrado de polícia porque foi pego em flagrante se aproveitando da situação, batendo carteira, querendo roubar celular de quem estava ali fazendo as imagens desse incêndio, de quem estava ali com a atenção presa a esse incêndio no início da manhã de hoje. É gente que se aproveita da situação mesmo. Olha só como a população fica ali revoltada, tentando ali lixar esse ladrão que tentava roubar a carteira, tentava roubar o celular e agora diz que não fez nada. Diz que não fez nada, né? E aí cada um também... Aí cada um quer tirar uma casquinha, né? É impressionante. Lá vai ele correndo. E não foi levado para o 24º, não, né? Saiu tranquilo ali e já... Volta essa imagem aí. Volta essa imagem aí. Olha lá, lá vai ele. Tá doeu. Quando eu era curumim, né? Geralmente curumim se mete em confusão, é claro que não é desse tipo aqui. E aí quando a gente briga com curumim e pega ali uma remada, aí tem aquele ditado, Carlinhos, que é o seguinte, é passa a mão que não é vergonha, né? Passa a mão que não é vergonha. Mas foi isso que ele fez. Coloca lá essa imagem, Cristiano. A última imagem lá. Tentou roubar a população, aí ele... Deu sorte, hein? Passa a mão que não é vergonha. Depois desse samba que ele pegou, meu amigo, ele vai pensar um pouquinho antes de voltar ativo. Olha, passa a mão que não é vergonha. Daqui a pouco a gente atualiza as informações do incêndio na região central de Manaus. Nossa equipe de reportagens, a equipe do programa agora, acompanha tudo no local. E está ao vivo com o nosso link para trazer as últimas informações e atualizações. São 11h49. Está chegando a Marcia Lasmar trazendo uma dica. Você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira, olha só. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Forma Bem. Eu disse Angélica e Forma Bem. Amaral é com você! Muito bem, obrigado, Marcinho. 11 horas e 50 minutos ainda nesta edição. Você vai acompanhar informações direto de Parintins na Ronda Policial do Agora, o resultado das investigações que tentam encontrar os responsáveis pela morte de um homem apauladas. O Agora vai trazer também na Ronda Policial os detalhes sobre um corpo de um homem encontrado no Tarumã, na zona oeste da capital, no ramal da Praia Dourada. Ele foi achado com mãos e pés amarrados e a polícia desconfia que tenha sido uma execução por envolvimento com o tráfico de drogas. As imagens estão na tela. Estão na tela, né? Na minha e na sua. 11h51 agora também vai trazer os detalhes sobre o incêndio no centro da capital com as imagens da equipe, do programa, da comunidade. Imagens ao vivo. A gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente traz as últimas informações direto do centro, ao vivo. As imagens do repórter cinematográfico Sidomi Matos ou agora vai para um intervalo e volta já já. Música Legenda Adriana Zanotto